e qual foi o teu crime na live casinha do dons humilde vamos ver a casinha do dons galera vamos ver a casinha do dons o dons mandou a casinha dele bora ver galera salve rapaziada aí do reddit do chat do lindinho beijão viu lindinho beijão viu beijão também tinha gravado um vídeo e eu já ia mandar só que eu acabei de ver aqui na live que é para mandar o vídeo horizontal eu vou ajudar vocês né tá aqui em casa moro no interior acho que o melhor conhece eu sou o nígolas beleza dons conhecido como dons eu vim com você vim lindinho meu lindo e vou mostrar minha casa que eu moro no interior de minas gerais ó tá aqui o meu quintalzinho tem duas bicicletas que às vezes eu ando essa que é que eu uso essa que o meu pai usa entendeu tamo aqui fora tem uma mesinha para quando faz um churrasco é um pouco bagunça mas é mesmo de bagunça né tem uns bonézinho ali o varal que eu vou mostrar muito né só tem cueca e meia calcinha beleza né aqui ó tem um negócio ali que a gente faz churrasco um tênis velho aqui lavar roupa e de boa né hora de boli mais meia aqui já vem para cozinha aqui onde faz as refeições né geladeirinha humilde minha mesa né tem umas frutinhas abacate uma abóbora cabuchão uma banana por resp uma batata astericos aqui ó minhas coisas aqui ó de bolinho armarinho e pá mais água ali ele tá aí salve dom eu não vou mostrar muito a bia não porque tá meio suja ali tem um filtro né a pia não vou mostrar que tá meio suja né um passando aqui passar lá e na sala até estantezinha que de boa na foto rapaz eu preciso eu preciso meu nome né vazou tudo tô ficando tonto hein pai e minha mãe casando God né mas eu aí olha como ele vai God ele fala do jeito engraçado humilde vários livros né e mangá do meu irmão viu não só tá com mas eu só se o irmão ler e mangá de trás para frente Nossa velho tá também o livrinho do The Witcher esse aqui eu assisti tudo caramba The Witcher da hora essa série eu assisti também The Witcher que da hora cara você tem um gosto muito bom cara muito bom teu gosto e algumas coisas ali com uma mãe bastante religiosa muitas coisas a mais beleza que tem um banheiro mesmo que a gente faz o papo a loirinha né que casa com o outro lá aquelas coisinhas tranquilo né que tem eu aí ó é nós é um beijo ó camiseta do Mila é porque aqui ó olha para você ver a caminha onde o meu irmão dorme mapinha do GTA aqui ó que susto E aí Uruguai Uruguai você já filmou tua casa a você filmou né tem um tênisinho água ó tênis ali que eu uso tem a janela aqui ó que vazou tudo antiga mesa que eu usava né tem um shampoozinho aqui ó tem uns perfume olha que eu usem tranquilamente tá fica cheirosinho para morena ou para o moreno tá bom não eita porra muito mula né meu Deus mais água ali que eu gosto de beber água mora na roça né como eu falei moro no meio do mato como assim cara você bebe olha só cidade oito mil habitantes aqui ó tem umas medalhas né tá faltando medalha mas beleza né algumas coisinha ali então vamos mais de boa ó ó ó quem tá aí ó Daniel com Y aí ó o pai das minhas filhas da minha mãe aqui meio de boa ó ó é nós ali ó tá querendo sabe camiseta antigo ó dá-lhe Mila né humilde 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 humildinho dom eu sou vagabundo agora certo tem aqui a salinha eu vou mostrar aqui a sala que meu pai e minha mãe tá aqui né voltando aqui né voltando aqui eu não vou passar a rua mas que tem um carro do meu pai um cadetinho turbinado mentira mas eu vou tentar turbinar esse carro aqui quando eu ficar rico né se alguém quiser ali ó deixar o rio até humilde né janelinho humilde e mais nada né cadetinho ali igual o dedinho tem né eu gosto muito do cadete que ele conhece agora vamos para o meu quarto última coisa aqui de casa minha caminha carregador ali ó para passar o vídeo para o PC né aqui ó beleza minha cadeira que eu comprei sem AD aí que eu tenho uma camiseta ó aí sim ó aí é São Paulino mesmo sou São Paulino mesmo Dali São Paulo Dali caramba é nóis caramba time horroroso tamo junto é nóis pô eu uso as vezes toca domina legal mostrei cenário né espera que não tenha vazado aí ó isso aí eu quero fazer um cenário como um bichinho então os negócios bem da hora uma nota fiscal ali que eu deve ter comprado alguma coisa do mercado mais água uns tênis aqui um colchão na janela para tampar e para abafar o som que eu grito muito boa eu já passei por isso cara lindo né lindo cara aí é que é CL né aqui ó a mesa também é nova né aí tem um fiozinho o meu PC bala né um óculos escuro é que do lado a minha água né que eu bebo muito alguém pode dropar o a live do dons aí ó quem quiser seguir ele gravou hoje foi mesmo hein se alguém puder puder dropar aí tá a live dele minha falta né falou tinha que toque o nariz mano eu não ponho a boca nessa fala eu tô nem ferrando ai ai tem que trabalhar também ai a cadeira nova né cadeira nova aí ó graças a Deus aí me ajudaram a comprar que beleza dom eu te amo cara aí ó esse vídeo é um abraço todo mundo discorda do grupo 4 um beijo pra todos você é da hora viu dom parabéns aí você é um cara da hora cara tua live é a tua live do Arthur Maia vocês são bons pra caramba cara sério mesmo vocês são muito divertido muito comunicador né vocês são um monstro beleza dom humilde tua casa uma casa simples uma casa de uma pessoa humilde dá para ver que você não é nenhum riquinho senão já leva a ban né mas pô da hora viu dom parabéns aí obrigado por ter coragem de mostrar tua casa aí na humilde beleza primo você precisa de um redutor de 3 quarto para 1 meio a de um lado é maior do outro é de outro lado entendi velho então é isso cara então é isso mesmo que eu preciso ó salve vídeo ó eu já vou até copiar aqui ó salve eu já vou até copiar e mandar para o grilo para a gente não errar ali comprou dois adaptador nenhum dos dois deu velho então é por isso que eu não consegui pôr meu bebedouro ainda beleza deixa eu só ver a ia tá chamando eu já vou lá jogar com a ia tá bom eu combinei com ela de jogar tá bom galera eu já vou jogar com ela só vou ver esse vídeo aqui ó e a gente já vai lá tá bom assuntos do momento ele cortou o cabelo não 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 é não sou eu não por um momento pensei que era você não não salve Lidio me mostrar meu setup aqui salve cripto da tribo aqui ó famoso criador do cripto da tribo olha aí ó vou mostrar só o quarto aqui porque né tá tudo bagunçado cara se quiser eu mostro depois o home office todo salve Lidio salve Lidio me mostrar meu setup aqui salve cripto da tribo aqui ó famoso criador do cripto da tribo vou mostrar só o quarto aqui porque né tá tudo bagunçado cara se quiser eu mostro depois o home office todo vai Corinthians a câmera do Corinthians aqui mostra tudo o setupzinho ó aguardando a live aonde você tá emicida aonde você tava galzinho aqui também ó setupzinho da hora da hora olha eu gosto de dormir na cpu cara é quentinho né é quentinho tá aguardando a live aí ó olha o chat aí Lidio cara esse aqui é meu setupzinho ó bem básico bem suave da hora né onde eu edito os vídeos aqui ó tem um monte de aba aqui ó né ó estamos editando vai Corinthians de novo ó a cadeirazinha gamer também ó ó as cadeirinhas manteiga de cacau que não pode faltar é isso aí hein Lidio estamos aguardando a live aí cara eu vou te cobrar aí hein que é SL primo que é SL da hora né cara você vê esse cara aqui ó ele é responsável pelo clipes da tribo cara faz uns vídeos da hora faz um trabalho muito da hora faço questão aí de falar né galera muito da hora mesmo clipes da tribo aí ó da hora seu trampo viu clipe gostei do seu cantinho mostra depois a casa toda assim beleza humilde você é um cara espetacular aí que tá só você tá somando pro cenário beleza cadete do vaso